Bem-vindos aqui ao Modernidade Ciência, sou Paulo Pittencourt. Para quem não me conhece, eu faço uma análise sempre tanto quanto questionativa com relação à modernidade, certos aspectos da ciência, então se inscreva aqui no canal. Pois bem, toda sociedade tem toda uma formação de elementos que são colocados como exemplos para aquele conjunto de pessoas que formam aquela determinada sociedade. O Brasil tem sido, nas últimas dezenas de anos, infelizmente um destruidor dessas imagens de pessoas que poderiam ser colocadas como exemplo para outras gerações. Eu vou me colocar aqui, nesse vídeo, na época em que eu estou gravando isso, em junho de 2024, porque se comemora, no dia 12 de junho, o dia do Correio Aéreo Nacional. Talvez você não tenha ouvido falar do CAM, o Correio Aéreo Nacional. Como eu atuei na aviação muitos anos, o CAM, em vários lugares, muitas vezes, onde você estava, até com aviões como os Catalina, lá no interior da Amazônia, chegava o Correio Aéreo Nacional. Pois bem, em 12 de junho de 1931, dois tenentes, o Casimiro, o Vanderlei e o Casimiro Montenegro Filho, decolaram do Campo dos Afonsos, na cidade do Rio de Janeiro, levando um malote que tinha duas cartas. O destino era São Paulo, na sede do Correio, em São Paulo, no centro de São Paulo. O destino desse voo seria o Campo de Marte. Mas, por questões ali, não se tinha ali os mapas, devido às cartas, eles não encontraram o Campo de Marte, localizado na região norte de São Paulo, e acabaram pousando na pista, na época do Jockey Club. Os dois tenentes, como tinham uma missão, eles caminharam por cerca de, provavelmente, uns 5 quilômetros para entregar a pé a correspondência que eles tinham a obrigação de entregar ali nos Correios. 12 de junho de 1931, utilizando o biplano Kurtz. Pois é, o Correio Nacional completa, então, 93 anos. Foi feito até uma sonoridade comemorando isso, mas aí a pergunta que eu lhes faço. Vocês viram isso na grande mídia? Vocês acham que algum canal da grande mídia mostrou isso? Essa integração, a partir de 1931, aí eles foram adquirindo outros aviões, primeiro biplanos, depois Douglas C-47, C-54, e outros aviões, integrando o Brasil, depois fizeram até uma expansão internacional. Vocês viram alguma manchete sobre isso? Em algum jornal? Não, é a destruição da memória nacional que a grande mídia procura fazer, porque não é interessante, não é interessante. Eram militares, os tenentes, o Correio Nacional ficou ali sobre a guarda da Força Aérea, com uma das ideias do major na época, Eduardo Gomes. Você acha que vai ter algum documentário sobre isso? Não, claro que não. Claro que não. Mas, graças à informação agora descentralizada, vocês podem ter acesso a fotos e imagens e matérias que eu vou deixar aqui, o resultado do Correio Aéreo Nacional. Não será, realmente, na grande mídia, que ela está preocupada com outras coisas, ela está preocupada com outras coisinhas, mas não com uma coisa tão importante no Brasil. Em 1931, depende de governo, o Correio Aéreo Nacional cumpriu e cumpre o seu papel até hoje. Então, fica aqui para vocês essa dica. Estudem mais profundamente esses aspectos do desenvolvimento regional, de integração do Brasil. O Brasil é o que é, não por causa da imprensa, não é imprensa. A imprensa, se depender da imprensa, ela vende tudo para os interesses internacionais, porque tem de gente ganhando dinheiro simplesmente para ficar lá na Suíça, tem correspondente, fica lá na Suíça, todas as matérias falando mal do próprio país. Eu acho bizarro isso, eu acho bizarro. Você pagar um correspondente só para ficar falando mal do seu próprio país. É uma coisa realmente inédita. Mas por quê? Porque rola muito dinheiro nisso, essas ONGs, os interesses de várias empresas que querem deixar o Brasil à margem da exploração de uma série de minérios, de recursos naturais. E o Correio Nacional, felizmente, integrou o Brasil em áreas que eram totalmente inacessíveis. Eu mesmo, numa ocasião, num voo, na época utilizando o Búfalo, eu estava como convidado para uma expedição e o Búfalo pousou naquele local. Quando a gente foi embarcar de volta, dias depois, havia dezenas de pessoas com uma mochilinha ou com um saco nas costas querendo embarcar para ir para algum outro lugar. Mas como assim? Não dá para embarcar. Esse avião tinha carga, a gente estava carregando uma série de equipamentos. Bem no interior, as pessoas, uma conversando com a outra, diziam, olha, tem um avião que pousou aqui. E esse é o Brasil profundo. Esse é o Brasil profundo. Você vê nos olhos daquelas pessoas, eles querendo uma oportunidade pela situação que eles estão ali e você tendo que gerenciar isso. E esses profissionais da aeronáutica sempre souberam lidar com essas situações críticas nesses locais que não vai a grande imprensa. Não vai. O jornalista fofo não pisa no mato. Ele tem medo até de tatuzinho bola. Então é isso aí. Se inscreva aqui no canal, acione o sininho para receber os próximos vídeos. Um grande abraço.